Música Turista Ramuto Coemarinho Resin, Rússia e Itália, presta homenagem para Matebian e Papa Bento XVI e Roma. Turista Sira visita Roma no Ramuto Coemarinho Resin, Rússia e Itália e a Bagílica São Pedro, presta Sira nera respeita para Matebian e Papa Bento XVI. Papa Bento, Matei e a Loron Tolorescim Ida, Fulandesembro, Tinarimuroro, Nolorescim Rua, Rúidade, Senolorescim Lima. No Papa Bento, Relaona e o Vaticano, desde na Resignaan, Rússia e Cargo e a Tinarimurua, Senolorescim Tolo, também enfrenta moras. Mateisim, Papa Emérito, Bento XVI, Sirai e a Capela Mosteiro, Mater Ecluxiai, Tolorontolo, Rafaim, Ralao Fúnebre e a Loron Lima Fulanzaneiro, NB se realiza e a Praça São Pedro e a Bagílica Neuén. Ceremonia Né se realiza e a Tocucia de Der Horaslocal, no Cepresídeu, Cipapa Francisco.